Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Guga Vilani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É Barcelona contra RB Leipzig. E eu espero um bom espetáculo, Vilani. Quero uma partida aberta, cheia de gols, emoção pra todos os lados. Vamos esperar pra ver. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol ter Stegen, Frank De Jong tá escalado com busquets pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Ousmane Dembélé. Com o 9, Robert Lewandowski. E com o 10, Jens, Benfils de Boi. Definido, escalado. RB Leipzig tá pronto pro jogo. Golaxi no gol. Leimler vai ser titular com no cuncu pelo meio. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. Quando o RB Leipzig foi fundado em 2009, o objetivo traçado era chegar à Bundesliga em 10 anos. Mas o clube conseguiu antecipar isso, Caio. Em sete temporadas, chegou lá. Mais do que isso, Vilani. Na Bundesliga de 2016-2017, o time liderou o campeonato por algumas rodadas. Ficou 13 jogos invicto. E terminou como vice-campeão. Já chegou mostrando força. Caiu mesmo jogando fora de casa. Imagino que a ideia seja marcar forte o tempo todo. Como manda a característica deles. Exatamente. Essa tática é ótima, mas é difícil durar os 90 minutos. O time tem que aproveitar as chances que aparecerem logo no início. Pra não ter um desgaste excessivo no final do jogo. Rafinha. Rafinha. Lewandowski passa da marcação. O Barcelona vai pra cima. Atenção. Hoje o matador Lewandowski tá em campo. Obviamente a gente vai ficar de olho nele, Caio. Mais do que qualquer outra coisa, ele é um definidor de jogadas. Vem a bomba pra fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Perde a posse da bola, Piquet. Partiu sem marcação. Pegou. Pegou. No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou. Salvou a pátria. Pra livre da defesa, que errou feio na marcação. Escanteio. Escanteio. Tá na área. Na trave. Voltou. Bloqueia. Bloqueia a bola. Linear. Kevin Campbell. Bolsa em com a bola. Pode partir. Tá com espaço. No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. No replay, dá pra ver que o goleiro toca na bola. Só não tocou forte o suficiente pra evitar o gol. E é claro que o técnico ficou irritado com essa bobagem do time. Não esperava ficar atrás do placar agora. Recomeça o jogo, o FB Leipzig vai ganhando até aqui. Tem falta a favor do Barcelona. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Sérgio Busquets. Bateu, olha o gol. Vai bem o goleiro, defende. Que bola pra empatar. Sensacional, Gulaxi. Preferiu cruzar pra trás. O goleirão trabalhou muito bem pra não deixar a bola entrar, Vilani. Ela tinha endereço. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. André Silva. Mandou direto. Derstegen tava nela. Perde a posse de bola o Barcelona. Interceptado. Liner. Vai em direção ao gol. Pegou. Olha o rebote. Tentou cruzar para a marcação. Esta é uma chamada para os tios de Rodrigo García. Nuestro sobrino os está esperando. Fica sem ela, Lewandowski. O RB Leipzig vai subindo para o ataque. O RB Leipzig vai subindo para o ataque. Bateu. Bateu. Vem o escanteiro na área. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Bateu no meio da área. Ele toca de cabeça sem nenhum perigo. É só tiro de meta, Caio Ribeiro. A marcação tá funcionando. Fechou o espaço, pressionou bem. Aí acabou forçando o erro no cabeceio. Boa enfiada de bola. Defendeu. Porta fechada na cara do gol. Que defesa. Saiu na hora certa e fechou muito bem o ângulo. Escanteiro cobrado. Atenção. Bola tranquila. Defesa segura. Tembele. Robert Lewandowski. Ganha uma aposta da bola. Olha só. Bola pelo alto. Pra trás ele cruza. Dá pra cruzar dali. Foi bem, bloqueou o cruzamento. Lá vem o escanteio na área. Escanteio fechado demais, fica com o goleiro. Sérgio Busquets, Dembélé, De Jong, vem Lewandowski no ataque. Esse é o jogo de paciência, eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. André, André, no mano a mano, pra fazer. Pegou, tem rebote. Intercepta a bola no ataque. Intercepta na área o passe. Dembélé. A bola volta pra eles. Bola boa, boa, bola na enfiada. Bom corte. O lance era bom, mas a defesa tava ligada. A placa indica mais dois minutos. Robert Lewandowski. Pode partir, tá com espaço. Defendeu, atenção, tá em jogo. Apita o árbitro, intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho, o segundo tempo. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? Eu tô gostando da atuação dele, Vilani. Meteu gol e tem muito mérito nessa vitória parcial. Ele tá sendo importante dentro de campo. O Barça toca na bola, autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Recebe André Silva. Olha só o gol. Aqui tem goleiro, bela defesa. Bolsen com a bola. Bolsen. Aparece bem na zaga. Mata o ataque. Lewandowski. Depay. Rafinha. Memphis Depay. Vai partir pra cima. Repate o goleiro. Atenção, tem sobra. Providencial. Arrepia pra longe. A torcida se anima com a recuperação da bola. Sobra campo pra ele jogar. Gol! Do Barça. Jogo empatado. Tudo igual. Agora complicou, Vilani. O Barça voltou pro jogo. Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Entra bem. Desarma. Depay. Lewandowski. Perderam a posse da bola. A bola. Boa bola enfiada. Bela interceptação. A enfiada era boa. Defesa ligada. Rafinha. O RB Leipzig vai pro ataque. Sobe a bandeira. Impedimento confirmado. Faltou esperar o passe sair pra não ficar em impedimento. Se precipitou um pouquinho. Sobe a placa. Tem substituição. Sobe o partido. Com o 27, Lein. Entra em seu lugar. Com o 25, Rami. Jordi Alba. O Barcelona perde a bola. Interceptado no lance. André Silva. Dá pra encaixar o contra-ataque. Falta a pita arbitragem. Chegou atrasado. Exagerou. Cartão amarelo. Foi bem. Pra não perder o controle do jogo. Sérgio Busquets. Domi na toca. Com paciência. Pra tentar desempatar o jogo. Chega a pique. Pra cortar. O Barcelona parte pra cima. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Vai conduzindo a bola. Bola cruzada. Quem é que chega? Passe. Vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe. Vilani. Belo cabeceio. Caio, óbvio, é bem nessa aí. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Sérgio Busquets. Sérgio Busquets. O empate não basta. Eles passam a frente. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E o Lewandowski mostrou por que que é uma referência no ataque. Ignorou completamente a pressão do adversário. E guardou. Belo gol. De olho no placar. Dois a um. Divide. Tira a bola. André Silva. O RB Leipzig gira a bola. Tenta espaçar a defesa. Rápido o goleiro. Cara, cara, defende. Caio. Que defesa espetacular. Subiu a bandeira. O jogador tava um pouquinho na frente. O passe saiu atrasado. E ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira tava atento no lance. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Não deu pra marcação. Ele... Gol! Gol! Pode dar o doblete pra ele! Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada. Mas olha que arrancada. Olha a habilidade pra passar por toda a defesa. E aí foi só marcar. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo pra cima. O placar mostra... O placar mostra... Três a um. Dá pra levantar na área. É pra voltar pro jogo! Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Daniomo... Quero ver! Defendeu o Ter Stegen. Espetacular a defesa. A Vilani mostrou muita elasticidade. Bateu por cima na área. Passa bem longe do gol. Sem direção. É só tiro de meta. Esse é o detalhe. Marcação em cima. Pra ele não ajeitar o corpo na hora de cabecear. E saiu mal. Deu de graça a tensão. Ter Stegen tava nela. Mênfis Depay. Lewandowski. Dembélé. Perdeu. Bola roubada. André Silva. O Leipzig tem muito espaço pra jogar. Pode avançar pela beira do campo. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Desce no contra-ataque. Bola batida pro gol. Pega firme o goleiro. O Leipzig tem muito espaço pra jogar. Pode avançar pela beira do campo. Bola cruzada. Tem gente. Termina o jogo. Pra confirmar a vitória em casa. Eles passam o trator. Mais três pontos pra eles na conta. Vilani. Mais dois gols de saldo. Um resultado pra encher o elenco de moral. Gostei da atuação dele. Foi boa. Foi legal. Quero te ouvir, Caioba. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. Kevin Campbell. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.